De seus gabinetes ou longe do legislativo, os vereadores participaram de mais uma sessão remota da Câmara. No início do encontro, o presidente Marcos Rezende fez a leitura de um manifesto elaborado pela Câmara e assinado por todos os vereadores. No documento, um pedido ao governador do estado de São Paulo para que o município tenha autonomia para decidir quanto à retomada das atividades econômicas e religiosas. Os decretos estaduais geram desconfiança nos governos locais, como se fossem incapazes de adotar medidas sanitárias para conter o avanço da propagação do vírus nos municípios e dependessem do braço interventor do estado para tanto. Em seguida, foram votados e aprovados os quatro projetos da pauta da Ordem do Dia, todos de autoria da Prefeitura Municipal. O primeiro modificando a Lei Complementar 11 de 91, referente aos cargos efetivos de agente comunitário de saúde, agente de controle de endemias e supervisor de saúde. Projeto de lei sobre o plano plurianual do município de Marília para o período de 2018 a 2021. Teve ainda a votação do projeto de lei, dispondo sobre a criação do Conselho de Desenvolvimento Estratégico de Marília e do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social. Esse projeto foi votado só em primeira discussão e volta à pauta. E o último projeto previsto autorizava o Departamento de Água e Esgoto de Marília a celebrar acordo com a CPFL para o parcelamento de débito de energia elétrica de contas vencidas, no período de 29 de janeiro a 29 de abril deste ano. Depois da aprovação desses projetos, o presidente Marcos Rezende convocou sessão extraordinária para votar um projeto da Mesa da Câmara, estabelecendo condições para a retomada do funcionamento dos estabelecimentos comerciais no município. O projeto também foi aprovado por todos os vereadores. Música 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 Música